Vite, é coisa que você tem que dizer que eu sou, tá? E a primeira vez que eu quiser, eu vou cuidar de uma hora aqui Eu vou te dar o dinheiro, vite, vite! Passa-me no Zohamco Passa-me no Zohamco Passa-me no Zohamco Zonchina, né? Passa-me no Zohamco Os iso, o ensamo e nos oram tu Tomechino me rei O ensamo e nos oram tu Os pisciano te pede Os iso Os iso O ensamo e nos most O orcm ju tasting O nic Os iso Os iso O Sesamo O elvs Os to spare O cen O lec đây O n a da O que é manhã de Ham 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 On se sente O um sangue nozor Ham O um sangue no meio e O um sangue nozor Ham O um sangue no meio e On se sente On se sente On se sente Próximo Foi uma espada repartida para mim Eu não gostei de ir lá em casa Com o homem e o seu Próximo Foi uma espada repartida para mim Bem-tixo é seu brief E minha irmã foi E se escreve Não se lembra, você vai embora Não se lembra, você vai embora E se lembra, você vai embora Eu não gostei de ir lá em casa E se lembra, você vai embora 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 Legenda por Sônia Ruberti